Oi Fibazada, tudo bom com vocês? Gente do céu, ó, e se não tiver bom, há de ficar porque hoje Hoje, meu amor, minha labirintinha Hoje eu trouxe uma receita aqui pra minha amiga raposa Que adora comer frango Sabe você que gosta de frango assado, você que gosta de frango frito Você que gosta de frango cozido Você que gosta de frango no geral Você vai adorar essa receita, que ela é facinha de fazer Rapidinha de preparar E diz que fica uma delícia Que hora que eu vi lá, eu falei assim Meu Deus, a minha lombriga ficou assim, ó Nossa, gente, vocês não vão acreditar Se o seu marido gosta de frango também Ele vai adorar Agrada enquanto ele gosta de frango Dura a hora que ele começar a consumir galinha Daí você tem que cortar as asinhas dele também Não deixe, fubá, não deixe Então vá anotando aí a receita na sua casa Anote, se for bom você faz Se não for bom você rabisca Mas olha, o de hoje não é possível que não seja bom Chega de ser enganado, né fubá, chega Essa receita vai dar certo Então antes de começar a fazer a receita desse frango maravilhoso Se inscreva no canal, fubá É muito importante que você se inscreva Não seja coração peludo Se inscreva aqui pra ajudar eu Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Vê que vocês gostam dos vídeos de receita Vai tu chamar a receita no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês de ter vídeo novo E vamos que vamos, querida Que hoje nós vamos sair daqui cacarejando Que nem galinha que roubaram o ovo Bom, primeiro nós vamos pegar Dois peitos de frango assim, fubá Desossado já, você pede lá no açougue Isso aqui tá pingando porque eu lavei ele Porque caiu no chão, Benito Já acredita? Ai, me dá um ódio das coisas caindo no chão Esse caiu, eu falei assim Ai, vou ter que lavar Você vai picar esse frango Bem assim, enquadradinho Espera aí, eu vou mostrar pra vocês Tem que ser quadrados miúdos Pra pegar bem o tempero E a receita ficar gostosa Não tenha preguiça, fubá Antigamente quem comia só carne de frango Falava que era pobre, né Que diz que a carne de frango era mais barata Hoje em dia tá tudo caro Que você tem que dar graças a Deus Você tá comendo frango Porque até o ovo tá caro, né fubá Como que pode ter subido tudo na vida desse jeito? Ó, vamos lá picar então o franguinho Pedaços miúdos Assim, ó Uns pedacinhos assim Vocês estão vendo? A mulher diz que tem que ser miúdo Então vamos fazer sem preguiça Porque senão já viu, né fubá Vocês são muito mudadeira de receita demais Nossa gente falando Vocês já mudam, imagina se não falar Ai, o nervo do frango aqui Esse é um frango nervoso, né Que foi pego no susto Foi abordado na madrugada Tentando escapar do galinheiro Ó, pedacinhos miúdos Ai caindo aqui Calma gente Raposa Não tá nem feito ainda Já tá olhando, ó Pedacinhos miudinhos assim Vamos colocar aqui no tacho Esse aqui é o tacho da época do Mazaropi, querida Quem tem esse tacho aqui Tem o melhor tacho do mundo Esse aqui é um tacho da época Que a Ana Maria Braga Era a menininha da Cleibon É da época que escrevia Frango com PH Então coloca aqui, ó Os quadradinhos Que nós vamos picar o outro aqui Frango com PH Eu nunca escrevi Mais linguiça Com dois pinguins Em cima do U Vocês já escreveram também? Pinguiça com dois pinguins Em cima do U Gente Eu acho que o público Mais antigo desse YouTube É o meu Mas eu adoro vocês Gente do céu Adoro porque As minha amiga Dona de casa As mais senhorinhas São as mais fiel Que me assistem Elas podem perder os dentes Mas não perdem o vídeo Aqui do canal É isso que eu fico feliz Banguela sim Mas sem assistir eu Jamais Então vamos picar esse frango aqui Que fica essa conversação Querida Não sai o almoço hoje Pronto Já tá tudo picadinho Fubá Olha que belezinha Agora você vai colocar aqui Duas cunhas bem cheias De creme de cebola Tem que ser o creme de cebola Não é a sopa de cebola Essa daqui ó Creme de cebola Se amar Pra nós aprender Se amar mais Ai fubá E se não tiver creme de cebola? Bom Se você não tiver o creme de cebola Na sua casa Você pode entrar num ônibus Lotado Meio dia Acha alguém que tiver Com o braço esticado pra cima Você passa a cunha no sovaco dele E tira o creme de cebola Mentira Ai querendo deus pai Não faça isso Tem que ser creme de cebola Ó Uma cunha Bem cheia Fubá Duas cunhas Chasquei um pouquinho De pimenta do reino Aqui Só pra ajudar A erguer a beira E agora Nós vamos mexer bem Fubá Que é pro creme de cebola Incorporar Nos quadradinhos de frango Mexa bem mexido Nossa Já tá um cheiro Aqui de Cheiro diferente Não vou nem falar Do cheiro que eu senti aqui Que esse aqui é o canal de família Querida É sim Fubá É o canal louco de família Mas misture bem Que é pra temperar tudo Quanto é parque do frango Agora que misturou Vamos apartar aqui do lado Nós já pegamos Espere aí Vamos pegar o liquidificador Fubá E aqui dentro do copo dele Nós vamos colocar Uma lata de milho Que é pra alimentar A galinhona que existe Dentro de nós Esse aqui é o melhor abridor Que eu já experimentei Peguei na China Também não lembro Qual site que foi Eu já desteei aqui no canal Vocês podem olhar Mas é muito prático Demais Fubá Olha lá Abriu a lata Sai a tampa inteirinha Não fica com corte Aqui ó Pode passar o dedo Depois que você usar O que tem dentro aqui Você pode plantar uma cebolinha Alguma coisa Que pobre que se preze Usa as latas Pra fazer outra coisa Então vou colocar aqui ó Uma lata de milho Com água e tudo Vamos colocar também Um pote de requeijão Esse aqui doeu meu coração Vocês são assim também Que vai fazer receita Já faz receita com dó De medo de gastar É um pote de requeijão Que vai aqui Senhor Com o preço Que tá o requeijão Fubá Fazer o que? É uma vez na vida Né? Vocês recebem que é caro A gente faz Pra não morrer Depois de chegar no céu Tiver uma conversa Do bem dos santos Não dizer que nunca sentiu o sabor Né? Depois não tem como Voltar mais Ó Fubá Vai o pote de requeijão Inteirinho Nem que doce ao coração Põe a circo Zói fechada Pra você não ver Vamos colocar também Uma caixinha De creme de leite Pega lá no mercado A mais barata que tiver Que as coisas não tá fácil Esse aqui é o creme de leite De vacas finíssimas São vacas europeias Que passeiam pelas ruas da Índia São vacas sagradas Mas se elas ficarem Bravas com as pessoas São capazes de jogar até catiça E nós vamos bater Esses ingredientes aqui Fubá Até Você ver que tá batido Bem batido mesmo Até você sentir Com o milho Se desfez Você vê que o caroço de milho Virou uma vitamina pra galinha Então vamos bater aqui Ai não Não é bater ainda Espera aí Que eu tô falando Vocês ficam me conversando Comigo aqui Eu perco tudo O fio da meada Esqueci até da receita Tem que pôr sal Colocar uma meia Correirinha assim ó Ó Tanto assim Que a moinha colocou De sal Põe aqui Agora sim Vocês podem bater Faladeira Pronto Fubá Depois que já tiver Depois que já tiver mais batido Que tambor de pagodeiro Em época de carnaval Você vai pegar aqui Esse líquido Vai pôr tudo aqui No frango Senhor glorioso E nós vamos dar uma misturada Que é pra virar um coisão só agora Enquanto você tá batendo As coisas ali Você já pode ligar no forno Viu Pra ficar bem quentinho Pra hora que você for pôr o frango lá Olha Depois que misturou Tá uma água Serguia mesmo A água do milho Olha Tô desconfiando Nós vamos pegar o assadeira Vamos pôr tudo o frango aqui agora Na assadeira Não precisa untar a mulher Quer dizer Não sei se precisa A mulher não falou nada A mulher não falou Fubá E nós vamos cobrir esse frango Com mussarela Pega as tilangas Aqui ó Fá a caminha Por cima do frango Que é pra ele não passar frio Dividir bem a mussarela Porque né Não tá barato Isso aqui é uma coisa assim Que a gente põe Só pra dizer que tem Põe só pra Tampar os buracos Pra de repente uma visita Não falar assim Nossa Mas não tem mussarela Não tem sim Tá aqui ó Você não viu esticando Ou quer que eu estico Sua língua no puxão Fala desse jeito Pronto E agora Fubá Você vai deixar o seu forno No talo E nós vamos deixar lá Por 30 minutos Até coisar tudo Bem coisado Até assado É assim que a gente pode dizer Bom Vou levar lá no forno Daqui 30 minutos Eu volto Boba Espere aí E olha o nosso frango Que maravilhoso Fubá No meu forno Eu precisei Deixar 40 minutos Porque em 30 Ele não ficou moreninho Igual da mulher Daí eu tirei do forno Coloquei uma cebolinha Por cima E esperei esfriar um pouco Agora é a hora De dar uma suplementar Agora eu não sei Se esse negócio é de cortar Se é de pegar Pegar com esse pegador Aqui ó Ó Nossa Pior que tem que cortar certinho Essa mussarela aqui Senão dá briga Já é pouca Você vai puxar um pedaço Que vem só para você O povo vai pular na garganta Um do outro Tô meio desconfiado Porque né Não foi refogado Não foi frito O frango foi cru Mas tomar que funcione Bom Vamos experimentar lá e ver Fubá Pegar um pedaço Com a mussarela E o frango aqui Vou ver o sabor que tem Fubá Pera aí Gente que delícia Deliciosa Nossa Deixa eu pegar mais um pouco Mas pense no frango gostoso Nossa mas muito gostoso demais Vou experimentar mais Eu não estou aguentando Isso aqui não é um frango Isso aqui é um delírio Eu estava com medo de ficar cru Mas não ficou Está bem cozido Está bem temperado E olha Está de gritar na rua Gente que frango gostoso Nossa Vou até comer mais um pedaço aqui Vocês pensem num frango gostoso Fica molhadinho Fica temperadinho E essa mussarela por cima Termina de arrematar de vez Gente esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham pego um cargueiro de lombriga E quem fizer Bata uma foto Me marque lá no Instagram Tem que escrever mencionar Daí eu consigo ver Para dar coraçãozinho para vocês Porque tem gente que coloca a foto lá E não menciona Só marca E não adianta Você tem que mencionar Faça isso boba Traga mais gente para o canal Mostra a receita para a sua vizinha Para as suas parentes Para todo mundo Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo para vocês Aqui do lado tem dois vídeos Para você ver Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fumado do céu Vocês viram? Não é porque tem uma galinha velha Dentro da sua geladeira Que você não vai fazer uma receita gostosa Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau